Solução, não é esta expressão, é a solução da equação diferencial. Qual é a equação diferencial? A equação diferencial apresentada inicialmente, a saber, y elevado a 2 dx mais 3xy menos 1 dy igual a 0. Então esta solução é a solução desta equação diferencial que sofreu uma adaptação importante, bem como também a esta adaptação nós multiplicamos em ambos os lados da igualdade o fator integrante e encontramos a solução. O que resta é constatar efetivamente que esta função é a solução desta equação e isso apenas calculando a derivada e substituindo na própria equação diferencial para obtermos a comprovação final, por assim dizer, irrefutável de que trata-se de solução. Muito bem, então vamos tentar agora, nós já sabemos aqui qual é a estrutura, a estrutura da equação é esta, então vamos tentar obter a seguinte confirmação. Então nós sabemos que esta é a estrutura, vamos então aplicar aqui a derivada de x, onde x depende de y, ela é calculada em relação a x, a derivada de x em relação a y, aqui é a derivada em relação a y aplicada sobre y elevado a menos 1, dividido por 2, mais c subíndice 3y elevado a menos 3. Então isso é 1 dividido por 2, a constante pode ser retirada da aplicação do operador de derivada, bem como da aplicação do operador integral. Nós temos derivada em relação a y aplicada sobre y elevado a menos 1, mais c3, derivada em relação a y aplicada sobre y elevado a menos 3. Então nós temos 1 sobre 2, menos 1, e y menos 1 menos 1 no expoente, aqui menos 3 multiplicado por c3, e y menos 3 menos 1, de modo que nós temos menos 1 dividido por 2, y elevado a menos 2 menos 3, c subíndice 3y elevado a menos 4. Esse é o resultado da derivada de x em relação a y. Pois bem, vamos substituir na equação, aqui nesta equação diferencial, então nós temos menos 1 dividido por 2, y elevado a menos 2, menos 3, c subíndice 3y elevado a menos 4, mais 3y elevado a menos 1, e então substitui a solução proposta ou obtida, encontrada, que é y elevado a menos 1 dividido por 2, mais c3, c3, y elevado a menos 3. Muito bem, isso é igual a y elevado a menos 2. Então aqui, cuidadosamente, nós temos menos y elevado a menos 2, dividido por 2, menos 3, c subíndice 3y elevado a menos 4, esse termo multiplica com o primeiro, então nós temos mais 3 dividido por 2y elevado a menos 2, y elevado a menos 1 multiplicado por y elevado a menos 1, é y elevado a menos 2, esse multiplica com o segundo termo, então nós temos 3, c subíndice 3, y elevado a menos 1 multiplicado com y elevado a menos 3, é y elevado a menos 4. Aqui, então nós temos menos 1 dividido por 2, mais 3 dividido por 2, isso é rigorosamente, assim, menos 1 dividido por 2, mais 3 dividido por 2y elevado a menos 2, menos 3, c 3, y elevado a menos 4, com mais 3, c 3, y elevado a menos 4, é notoriamente 0, ou seja, o elemento neutro da operação de soma para o espaço contínuo dos reais, isso é igual a y elevado a menos 2. menos 1 dividido por 2, mais 3 dividido por 2, é rigorosamente 1, este resultado dentro do parênteses, é igual ao número 1, e o número 1, por sua vez, é elemento neutro, tanto da operação de multiplicação, quanto da operação de divisão para o espaço contínuo dos reais, de modo que nós temos y elevado a menos 2, igual a y elevado a menos 2, o que implica, logicamente, o que assegura, nos assegura de que esta expressão é efetivamente, aqui é menos 1, apenas escrevendo melhor, menos 1, y elevado a menos 1, todo este termo dividido por 2, mais uma constante numérica c 3, multiplicada por y elevado a menos 3, é uma legítima solução da equação diferencial y elevado a 2 dx, mais, entre parênteses 3xy menos 1, fecha parênteses, dy igual a 0. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, em breve estaremos apresentando a solução de outros problemas, e durante a próxima aula falaremos sobre um outro tópico vinculado, denominado equação de Bernoulli, definiremos melhor o que é, como que é estruturada a equação diferencial de Bernoulli. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.